E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ. E galera, eu tô trazendo aqui vídeo rápido só pra gente falar um pouco do trailer recém-anunciado do Gohan adulto. Eu vou deixar o link na descrição, então se você quiser conferir, ainda não conferiu, vá lá, porque eu vou apenas fazer certos comentários a respeito do personagem. Então ele tem uma introdução bem legal, onde ele tá refletindo e olha para a câmera e a gente já vê que sim, o Gohan vai já estar na sua forma ultimate, na sua forma de potencial desbloqueado e tudo mais. Então a gente percebe que ele vai ser um personagem bem a curta distância também, só que os ataques dele, pelo trailer, eles são ataques de impacto. Então aparentemente vão ser ataques que vão dar um dano considerável. Nós percebemos que ele vai ter um certo combo aqui bem rápido e após isso ele vai dar uma dash para o ar e bater no seu inimigo do ar mesmo, né? Também fazendo uma referência a uma das screenshots que a gente viu. Continuando, nós também percebemos que ele terá um ataque aqui que vai afastar o personagem com a sua mão, né? Um ki direcionado bem ali e também um ki direcionado, né? O ki amarelo padrão que é um ataque na horizontal, não foge muito do que a gente já viu dentro do jogo. Prosseguindo, nós vemos um pouco mais do seu combo, né? Então ele tem um combo que ficou bem legal, também tem um certo impacto. E em outro momento do vídeo nós podemos ver claramente que ele utilizará esse potencial. Mesmo que na introdução ele apareça com o ki branco que identifica o potencial desbloqueado, ou o Gohan Ultimate, Gohan Supremo, ele vai poder ativar ainda mais esse potencial dentro das lutas. E isso vai de acordo com a quantidade de ki que você tiver no personagem, como foi confirmado nas informações. Então ele vai dar uma explosão de ki ao utilizar mais do seu potencial. Os combos aéreos dele são bem rápidos, inclusive, e terminam com uma finalização para baixo. E em outro momento nós vemos o que parece ser um super dele, só que um super aéreo, onde ele dá uma sequência de chutes e termina com um chute direcionado no Kid Buu. Também é um ataque bem bonito que a gente está vendo. E em outro momento, só para finalizar, ele dá um ataque aéreo e termina com o seu Kamehameha, que é um ataque que vai ser o seu ataque mais poderoso, assim como o Kamehameha do Goku, e até mesmo do Gohan criança. Eu achei que ele é um personagem bom, muito bem apresentado, não tenho muito o que entrar em detalhes contra ele, mas é aquela coisa, ele reflete muito do que é o Gohan criança, o Goku, até porque o estilo de lutas marciais do Gohan é bem semelhante ao do Goku e companhia. Então não dava para fugir, mas ainda assim, eles fizeram um trabalho muito bem feito aqui. Fora isso, não saiu nada hoje, o que eu até achei estranho apenas esse trailer, mas eu imagino que nós vamos ver algumas confirmações. Talvez eles aguardem conteúdo até a Jump Festa, que vai acontecer agora em dezembro, entre os dias 16 e 17, então vamos ficar de olho para isso. E eu acredito sim que nós vamos ter mais confirmações para o jogo base, e após o jogo ser lançado sim, DLCs, que são os personagens adicionais que estão previstos no Season Pass. Então galera, no mais é isso, só lembrando que hoje nós teremos uma live de Dragon Ball Z Noverse, jogando o DLC Pack 5 na Steam. Então quem está atrás dessa live nós teremos sim, e também se preparem que vai ter um outro vídeo de Z Noverse, hoje ainda, antes dessa live, a respeito de um leak, um vazamento sobre o jogo. Então, abração a todos vocês, vou ficando por aqui, e até a próxima jovens, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho